Governo se hale o esforço roto ou de boca até na dificuldade de sair de uma comunidade em frente e a situação cerca sanitária no confinamento obrigatório. Ministro Presidência, Conselho Ministro, Fidelis Magalhães Sateden, governo se assume em papel onde responde para susar no teros nebe, comunidade enfrenta. Porta-voz, governo promete a implementação cerca sanitária, comunidade se lhe 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 canesse em retinancoto. Parte do governo, o Ministério do Sérgio tem que se preparar, se preparar, responde a saída, a resposta saída que o governo tem que rá-lo e se lhe 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 avaliação da situação. Então, isso é o que está aqui, a medida é o que não é, e é o processo rá-lo. Se a Ita Boa Serra lembra, e há tempo que lhe levamos, em situação rá-lo, o governo sempre assume nenhum papel, não há o esforço outro para que todo o impacto negativo do país na economia, no bem-estar, ela piora. Então, o russo compreensão, e há tempo e agora, e há processo rá-lo, e há processo rá-lo, e há fase rá-lo. Mas bem-estar, cada governo explora possibilidades rá-lo, há opções rá-lo, para rá-lo, em Sá, a Ita e a Comunidade de Sérgio, a Sente Terros Lutã, a Sente Terros Lutã. A Sente Terros Lutã. E a situação cerca sanitária, mas bem-ministro, presidência, conselho-ministro, Fidelis Magalhães, lhe explica detalhe o modelo apoio saída a uma governo atofoa da Comunidade. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Xemén.